Uma pesquisa da CNTMDA divulgada nesta terça-feira mostra que a presidente Dilma Rousseff ampliou a vantagem que tinha em relação a Marina Silva no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto. Dilma oscilou de 38% para 36% das intenções de voto, mas Marina caiu de 33% para 27% na comparação para a sondagem divulgada no dia 9 de setembro. O candidato do PSDB, Aécio Neves, subiu de 14% para 17%. No principal cenário da disputa para o segundo turno, Dilma tem 42% contra 41% de Marina, empatadas tecnicamente. No levantamento anterior, Marina e Dilma também estavam tecnicamente empatadas. A candidata do PSDB tinha 45% contra 42% da petista. Na disputa entre Dilma e Aécio, a presidente se reelegeria, com 45% contra 36% do Tucano. Segundo a CNT, foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 municípios, de 25 unidades federativas das cinco regiões do país, nos dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Na última parte, foram entrevistadas 2.002 pessoas em seus camisas. Estimando umhost quadro queiumos presta, na terceira deians e 2.002.00,